Bom dia povo da roça, tudo bom com vocês? Gente, já deu uma chuvinha boa aqui hoje na chácara, tá? Tá começando aí o período de chuva, um pouco atrasado e chegou a hora de plantar, né? Gente, vou mostrar só pra vocês aqui plantio em terra seca, com cascalho e também com pedra vou mostrar a covinha que eu fiz aqui olha só isso aqui, gente, vou plantar um pé de manga tá vendo? ó, você rebaixa um pouco, faz aquele rebaixamento pra quando chover, né? a água escorrer lá pras raízes da planta, tá? não fiz uma cova muito grande, gente vou mostrar a outra que eu fiz aqui, que é muito maior olha só essa é bem maior, tá? ela tem 80 por 80 é bem grande o problema, gente, é encher isso porque eu tenho que pegar aqui, ó, no carrinho, tá vendo? trago lá do final da chácara, lá vou lá buscar a terra preta então pra encher isso é fácil, não, 5 carrinhos, viu? então, essas aqui, igual vou plantar a manga que tem uma raiz forte né, que exige poucos cuidados então eu faço uma cova menor, tá? mas isso não prejudica a planta, não, tá? aquela lá, vou plantar a laranjeira então essa aqui não prejudica, não a manga dá muito bem aqui nessa terra, viu? então eu faço uma cova mais rasa, menor, né? você tá vendo, gente? ó, isso aqui é tudo a cascada que eu tirei então não pode deixar o que é que eu faço? terra preta, né? terra pretinha um adubo, né? já bem aí curtido, né? é esterco de gado um pouco de mato que eu coloco lá no fundo, gente isso aí é pra manter a umidade, né? você pode colocar palha de arroz casca de mefala eu gosto muito de casca de arroz também maravalha tomato, qualquer coisa assim só pra segurar aí a umidade, né? e coloco o calcário, gente o calcário aí eu coloco em média 500 grãos porque a terra aqui, gente é muito ácida, viu? muito ácida eu coloco gesso também hoje eu não vou colocar gesso porque eu esqueci de comprar o gesso tá? o gesso, gente combate o alumínio da terra, né? e o calcário combate o pH o bom é colocar os dois, tá? eu já coloquei aqui agora coloco o super simples, gente que é o básico, né? esse aqui, gente é a adubação básica, tá? qualquer planta que você for de frutífero que você for plantar você pode usar essa receita que dá certo pra todas, viu? se você quiser uma coisa mais específica aí você olha, né? olha lá na recomendação da Embrapa e tal e planta bem específico principalmente se for comercial, né, gente? isso aqui é só o frutifranzinho que eu tô plantando aqui aí essa adubação padrão 500 gramas de de o calcário 300 gramas aí de NPK do super simples, tá? NPK não pode não, gente, tá? o que eu faço agora? jogo a terra o esterro, né? e depois o gel, gente gel de plantio, tá? não pode faltar gel de plantio aí tá? quem tem terra seca, gente não pode não pode ficar sem gel de plantio viu? o gel de plantio quando tá o solão, né? aquela seca ao redor da planta você vê que tá úmido ele conserva por muito tempo a umidade ao redor das raízes da planta ajuda muito a planta não morrer principalmente planta jovem mesmo pra quem já plantou e não colocou o gel você consegue fazer só cavar uns 4 buracos ao redor da planta das raízes sem ofender as raízes com a cavadeira aí cava aí uns 20 centímetros 30 centímetros faz o gel e coloca qualquer casa agropecuária você consegue o gel é um preço razoável entendeu? ele não é muito baratinho mas também não é muito caro você consegue comprar e vale a pena usar viu? então gente eu coloquei o capim ali vou mostrar pra vocês coloquei o calcário o capim agora é jogar a terra e esterro tá? jogar a terra é esterro que tá tão curtido que nem precisa misturar com a terra não tá vendo? ele já tá quase que misturado enche até um tanto gente tá vendo? a gente deixa o tamanho da cova certinho e agora você vem com o gel né? ó a quantidade mais ou menos de gel não tem a quantidade certa você tem que deixar do jeito que a cova fica é do jeito que a a planta fica mais ou menos pra ela atingir a metade aí da sua muda tá vendo? aqui tá você coloca ó tá vendo? olha aí certinho o tamanho ficou na metade quando encher de terra ela vai ficar completa aí entendeu? ela vem vai abraçar toda aí né? as raízes aí da planta tá? jogar mais terra agora gente e mais o resto do esterco né? esterco gente bem curtido viu gente? não pode ser esterco mal curtido não centraliza a planta né? tá vendo? e tá com a esterra maravilha você tá vendo gente como é que fica o fundo olha só aperta né gente? tem que apertar pra tirar o ar da planta com cuidado pra não machucar a planta vou jogar um pouquinho mais de terra olha só tá vendo que fica esse né? esse baulado aí esse buraco isso aí gente é fantástico pra segurar a água né? qualquer pouquinho que chove ela vai direto pras raízes da planta uma pessoa que não faz isso aí chove a água passa direto não penetra tanto aí nas raízes né? viu? então era isso só mostrando aí pra vocês gente como é que se planta né? numa terra seca com cascalho né? pra vocês mostrando aí o tamanho da cova né? e assim dá certo viu gente? todo lugar tem dificuldade aqui tem pedra no lugar que é na beira do lago por exemplo tem areia né? quem tem terra boa ótimo você só né? coloca um pouco de adubo maravilha não precisa fazer uma cova tão grande né? aquela terra macia que não é muito dura mas não é o caso aqui infelizmente né? mas a gente dá o jeito né? acha a solução não é porque tem a dificuldade que a gente vai deixar de fazer não é isso? então era isso gente só mostrei pra vocês uma pequena dica aí como fazer pra plantar aí muda né? somente agora no período da chuva início de dezembro tem que plantar mesmo viu? aproveitando agora o período da chuva aí ok? obrigado por assistir e até a próxima e aí Legenda por Sônia Ruberti